7 horas 20 minutos, hoje 26 de julho de 2016, bom dia produtor. E na edição de hoje nós teremos as principais informações do agronegócio brasileiro e também falaremos sobre Brasil e Canadá que debatem as exportações dos produtos do agronegócio. E na edição de hoje você terá também análises e as melhores cotações do Brasil. Você confere a partir de agora aqui no Bom Dia Produtor. Também teremos para você previsão do tempo, cotação do boi magro, boi gordo, soja, milho, análises e muita informação da pecuária e também da agricultura. Já está no ar o Bom Dia Produtor desta terça-feira. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Leia no fogão, café para esquentar e a bicharada no quintal. Horta para molhar, tira leite no corral, arreia o cavalo, tem gado para campeão. O produtor rural, o pecuarista e também o agricultor gosta de começar o dia com a previsão do tempo para saber se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter estiagem. E a gente chama agora a Thaís Barone, direto da Somar Meteorologia, para nos informar como fica o tempo para os próximos 10 dias. Thaís, bom dia! Olá Antônio, bom dia, bom dia também a todos que nos assistem. Lá na região sul do país vai continuar chovendo nesses próximos dias, principalmente entre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Os níveis de umidade do solo entre esses dois estados devem continuar elevados ao longo das próximas semanas. Já no estado do Paraná não há previsão de muita chuva, chove de maneira bem fraca e isolada em alguns pontos do estado, mas até pelo menos o fim desta semana o tempo continua firme em praticamente todas as áreas. E por lá as temperaturas tendem a subir um pouco mais. É por isso que os níveis de umidade do solo devem cair ao longo desses próximos dias. A temperatura mínima já não fica tão baixa na região sul quanto ficou na semana passada. Como há previsão de chuva ao longo desses próximos dias, já não há risco para a formação de geadas. À tarde as temperaturas também tendem a subir um pouco mais, principalmente lá no norte e oeste do estado do Paraná. Na semana que vem a situação praticamente não muda, pelo menos em relação à chuva. Continua chovendo ainda entre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Só que nessa área, entre o norte gaúcho e também o sul de Santa Catarina, a chuva ocorre de maneira bem fraca e isolada e ajuda a manter os níveis de umidade do solo elevados, mas não atrapalha nas atividades no campo. Lá no estado do Paraná ainda não chove na semana que vem. E por lá as temperaturas também continuam mais elevadas. A temperatura mínima sobe mais a partir da próxima semana nos três estados da região. E até mesmo a temperatura máxima volta a subir um pouco. Lá no interior do Rio Grande do Sul, as máximas devem passar dos 26 graus. Como não há previsão de muita chuva sobre o estado do Paraná nesses próximos dez dias, a colheita do milho deve avançar ainda mais. Na região sudeste, os níveis de umidade do solo também caíram um pouco nesses últimos dias. Esses valores devem cair ainda mais ao longo das próximas semanas, já que não há previsão de muita chuva e as temperaturas também tendem a subir. Nesses próximos cinco dias, não há previsão de chuva em praticamente nenhuma área da região. E a temperatura mínima já não fica tão baixa quanto ficou na semana passada. Até mesmo a temperatura máxima sobe bastante. Entre o norte de São Paulo e a região do Triângulo Mineiro, as máximas passam dos 30 graus. Na semana que vem, a situação praticamente não muda. Ainda chove pouco nos quatro estados da região e as temperaturas continuam da mesma forma. A temperatura mínima fica um pouco mais amena entre o leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais. E a temperatura máxima ainda sobe bastante. Até mesmo lá no sul de Minas, a máxima volta a passar dos 24 graus. É por isso que a colheita do café e da cana deve avançar ainda mais. Na região centro-oeste, os níveis de umidade do solo também estão baixos entre Mato Grosso e Goiás. Lá no Mato Grosso do Sul, também voltaram a cair nos últimos dias. Nessas próximas semanas, ainda não há previsão de chuva em praticamente nenhuma área da região. E as temperaturas também começam a subir. Tanto a temperatura mínima quanto a temperatura máxima já volta a subir bastante na metade sul do Mato Grosso do Sul. No próximo período, a situação também não muda. Ainda há previsão de pouca chuva nos três estados da região e no Distrito Federal. Entre Mato Grosso e Norte do Goiás, os níveis de umidade relativa do ar voltam a cair no período da tarde. A temperatura ainda continua mais amena pela manhã. Mas lá no Mato Grosso do Sul, a sensação de frio já diminui nas primeiras horas do dia. E à tarde, os termômetros sobem bastante, com máximas passando dos 30 graus. Nessas próximas duas semanas, a colheita do milho e do algodão também devem avançar em grande parte da região. No centro-norte do país, os níveis de umidade do solo também estão muito baixos em toda essa área, que vai desde o Acre até o interior da região nordeste. Só mesmo no extremo norte da região norte, no litoral da região nordeste, é que a condição de solo está melhor. E ainda é nessa área que vai continuar chovendo nesses próximos dias. Em toda essa região, os níveis de umidade do solo também continuam elevados. Já nessa outra faixa, chove pouco no primeiro e também no segundo período. E é por isso que o solo continua mais seco. Temperatura mínima ainda fica um pouco mais amena entre os estados de Rondônia, do Acre e também no sul e oeste do estado da Bahia. Só que à tarde, a temperatura máxima sobe bastante em toda essa área. Na verdade, lá no extremo sul da Bahia, é que as temperaturas continuam um pouco mais amenas em relação ao restante da região. Na semana que vem, a situação praticamente não muda em relação à chuva e também às temperaturas. Pela manhã, teremos temperaturas mais amenas ainda entre Acre e Rondônia e lá no oeste e sul do estado da Bahia. E à tarde, as temperaturas voltam a subir ainda mais em toda essa área, mantendo os níveis de umidade do solo muito baixos. Lá no oeste da Bahia, a colheita do algodão também deve avançar bastante nessas próximas semanas. Eu volto com você no estúdio, Antônia. Obrigado, Thaís. Thaís, volta ainda hoje para falar para a gente da previsão para hoje e para amanhã e também condições de solo e previsão de chuva para todo o país. E os representantes do Ministério da Agricultura estão no Canadá e vão defender a abertura dos mercados de carne suína e bovina. Quem traz para a gente as informações é a repórter Márcia Prado. De acordo com o Ministério da Agricultura, o comércio com o Canadá rendeu no primeiro semestre do ano 188 milhões de dólares para a balança comercial brasileira. Comprando principalmente açúcar e café, o país ocupa hoje a 22ª posição entre os destinos dos produtos agrícolas do Brasil. Aumentar a participação das carnes na pauta exportadora é o principal objetivo da comitiva brasileira que já está em Ottawa, a capital canadense. A delegação brasileira também deve conversar com os canadenses sobre o interesse deles em vender para o Brasil produtos como bovinos vivos, sêmens e embriões de caprinos e ovinos. Representantes dos dois países devem ainda alinhar propostas envolvendo o comércio exterior que serão negociadas futuramente na Organização Mundial do Comércio e em outros fóruns internacionais. Márcia Prado para o SBA. E ao comprar uma fazenda, o produtor ou também o proprietário da fazenda deve pensar o que vai criar, o que vai também ser plantado. E além disso, ele deve também ver várias regras ambientais para a sua propriedade. Acompanhe no quadro Tecnologia e Produção. O produtor deve estar atento à política nacional do meio ambiente, que regulamenta toda a atividade potencialmente poluidora. Se ele vai fazer uma construção, uma readequação, uma instalação, por exemplo, de um abatedouro numa propriedade, então ele tem que solicitar essa autorização ao órgão ambiental. Dependendo do estado, as regras podem ser mais restritivas nos requisitos de adequação, mudando de região para região. Se for uma atividade essencialmente rural, o produtor deve procurar o órgão ambiental do estado para que o faça de uma forma legal. O licenciamento requer algumas etapas. Tem custos? O licenciamento requer algumas etapas, então vai ter sim algum custo para o produtor, mas não muito alto para que não impeça a viabilização do empreendimento. Caile Rodrigues para o SBA. E o preço do milho, hein gente? O preço do milho volta a subir e dispara em todo o país. Esse é o Destaque de Agora, do Giro do Agronegócio. O preço do milho no mercado físico brasileiro fechou a semana com uma alta acumulada de 8%, maior ganho semanal desde meados de janeiro, valorizando-se mesmo em um período de colheita intensa, apontou na última sexta-feira o CPEA. Segundo a pesquisa, os negócios realizados seguem pontuais, ocorrendo de acordo com a necessidade dos compradores, que acabam aceitando a pressão de alta das cotações. A série histórica da balança comercial brasileira, divulgada desde 1989, nunca registrou um recorde como o de agora. Somente no primeiro semestre do ano, o superávit foi de 23 bilhões e 600 milhões de dólares. Dos dez principais itens comercializados, de janeiro a junho de 2016, sete são do agronegócio, que contabilizou quase 30 bilhões em receita. Mais uma vez, o destaque foi para a soja em grão, que somou 13 bilhões e 900 milhões de dólares, alta de 11%. Açúcar em bruto somou mais de 3 bilhões de dólares, chegando à quarta colocação. Celulose com mais de 2 bilhões de dólares, em sétimo. E a carne bovina in natura, com mais de 2 bilhões de dólares, em oitavo. A semana passada transcorreu sem alteração nos preços praticados na caixa de ovos no mercado paulista. A caixa de ovos brancos permaneceu sendo comercializada ao preço médio de R$ 88,00 e os ovos vermelhos por até R$ 2,00 a mais por caixa. O mercado foi bastante disputado, mas os produtores de ovos conseguiram manter os preços praticados. O cenário da semana não deve ter mudança significativa. Voltamos a seguir com o índice de custos de produção do frango e também do suíno. E daqui a pouco, a cotação do boi gordo em todo o país. Fico por aqui, voltamos em instantes. Você é nosso convidado especial para este grande evento. Terceiro leilão vitrine de corte. 29 de julho, sexta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de mil reses de corte entre bezerros, bezerras, garrotes e novilhas. Filmados em Mato Grosso do Sul. Terceiro leilão vitrine de corte. 29 de julho, sexta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 2h da tarde. Estarão em oferta 400 touros Nelore com avaliação Embrapa Geneplus. E 50% de um touro de central. No Taterçal José São José, em Paraíso do Tocantins, Tocantins. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 2h da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento. Leilão Bela Alvorada Nelore Zan e Convidados. 30 de julho, sábado, às 2h da tarde. Oferta de 150 touros Melhoradores Nelore e 10 matrizes provadas. Na Fazenda Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo. Leilão Bela Alvorada Nelore Zan e Convidados. 30 de julho, sábado, às 2h da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e está fazendo sucesso? Ah, é, você já... quem é? Supério, a nova dupla da Ouro Fino. Fipronil e Fluazuron. Supério é um ectoparasiticida de uso Puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é superior. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, ou onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA 1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Preço do feijão teve aumento de 40% em cinco meses. Esse é o destaque de agora do giro do agronegócio. Ao longo deste ano, os brasileiros vão consumir 3 milhões e 200 mil toneladas de feijão. Neste inverno, no entanto, o preço deste alimento tradicional chama a atenção por atingir picos de R$ 3,00 pela saca de 60 quilos e quase R$ 7,00 pelo quilo nas prateleiras dos supermercados, com elevação de quase 40% em cinco meses. Números divulgados pela EMATER do Rio Grande do Sul nesta semana apontam que a saca de 60 quilos do grão chegou a ser negociada por R$ 203,95 como preço médio. Se os valores forem comparados com os da terceira semana de julho de 2015, quando o preço médio era de R$ 136,37 e a variação chegou a 49,3%. Ainda que parte dos agricultores continuam priorizando o plantio, o ritmo da colheita da raiz da mandioca aumentou na semana passada, elevando a oferta do produto para as indústrias. Como resultado, a quantidade de fécula processada avançou 12% em relação à semana anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, o maior volume ofertado e a menor demanda industrial, especialmente de unidades de farinha, enfraqueceram o movimento de alta dos preços, que viam sendo expressivo nas semanas anteriores. O valor médio a prazo para a tonelada de mandioca posta a fecularia nesta semana foi de R$ 381,01, ligeiro 0,26% acima da média anterior. Ainda assim, em quatro semanas, a alta acumulada é de 11%. Dos R$ 90,5 bilhões em empréstimos para custeios adquiridos pelos produtores no Plano Agrícola e Pecuário 2015-16, 27% foram captados pela região centro-oeste. A maior captação para custeio foi constatada na região sul, com 37%. Em termos de investimento, o centro-oeste ficou com uma fatia de 30% dos R$ 27,2 bilhões e R$ 200 milhões destinados para tal financiamento. Na safra 2015-16, os médios e grandes produtores rurais tomaram empréstimos de R$ 150 bilhões. A safra 2015-16 encerrou no último dia 30 de junho, que o montante refere-se a créditos de custeio, comercialização e investimentos. 7 horas e 42 minutos e durante a semana nós teremos grandes leilões aqui com transmissão pelo SBA. E é claro que você pode se programar e conferir um grande leilão com uma excelente oportunidade. Quem traz para a gente as oportunidades de leilões é ele, Adriano de Val, que está por aqui junto com a gente, o nosso leiloeiro oficial. Bom dia! Bom dia a você, Antônio. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. Na próxima sexta-feira nós teremos o leilão da vitrine Leilões. Animais de corte estarão à venda filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul e estarão à disposição do mercado. O evento acontece sexta-feira e você é o nosso convidado especial. Vem aí também mais uma edição da vitrine do Boi, né? Uma realização da vitrine Leilões do dia 5 ao dia 25 de agosto. Você estará acompanhando no decorrer da nossa programação informações e oferta também de animais, ok? Mas acontece o terceiro leilão da vitrine Leilões na próxima sexta-feira. Quinta-feira nós teremos mais uma oferta de máquinas e equipamentos da 5X Máquinas em parceria com o Grupo Dallas. Nós vamos colocar à venda. São três aviões, aeronaves que estão à venda. Um Seneca 2 e um Seneca 4 que estão à venda. Nós estaremos colocando à disposição do mercado. Tem um outro avião menor também que nós estaremos comercializando na próxima quinta-feira. Além de implementos e maquinários, né? Nós temos trator Jondirro, nós temos caminhões, nós temos plantadeira para plantio direto que estará à venda também. Tudo isso em cinco vezes no seu cartão de crédito. Então aproveite para fazer os seus investimentos. O evento acontece na próxima quinta-feira e a transmissão será aqui pelo Canal do Boi. Você é o meu convidado especial. Eu quero te convidar também para acompanhar informações a respeito da Bela Alvorada Nelorizã. É a família Zancaner colocando os seus animais para apreciação do mercado. Vamos ver. Um grupo de doadoras de encher os olhos de qualquer nelorista. Em central hoje estão 15 touros provenientes da genética Bela Alvorada Nelorizã. Animais com características econômicas que visam o encurtamento do ciclo da pecuária. Apoiados com a sólida base genética Nelorizã, a Bela Alvorada ao longo dos anos criou sua própria identidade, produzindo não só touros de genética superior, mas também fêmeas responsáveis por produzir os tourinhos de qualidade. A fazenda hoje em dia não pode ser vista, tem que ser vista como um negócio. Isso quer dizer que tem que dar lucro, não pode ter outro objetivo. Hoje em dia as coisas precisam ser produtivas. E essa história de um criador pôr um boi de boiada para cobrir as suas vacas, não tem mais nexo, não deve mais acontecer. As vacas precisam disparir todo ano, o gado precisa sair rápido da fazenda para ter um giro. Com as modernas técnicas de melhoramento e acasalamentos corretos, o plantel Bela Alvorada, além das avaliações internas, participa hoje de três programas de melhoramento genético, a NCP, Geneplus e Qualitas. Esses programas trazem conhecimento para nós, trazem sistemáticas de seleção, de uma forma que a gente consegue filtrar bons reprodutores e descartar os que não servem para ser utilizados. Com as avaliações e os números obtidos, tem se utilizado touros líderes de sumários e também tourinhos jovens, principalmente da genética Bela Alvorada, encurtando assim o intervalo entre gerações e acelerando o progresso genético. Em busca da precocidade, a Bela Alvorada, Nelorizam, tem conseguido potencializar ainda mais a genética dos animais, desafiando as novilhas. A superioridade dos animais e a integração na voura pecuária feita na propriedade do Mato Grosso do Sul é o que tem colaborado para os excelentes resultados. E com isso temos obtido uma melhor nutrição para a recria, principalmente. Lotações bem elevadas, de alto teor nutritivo. E com isso você consegue fazer com que a recria tenha um desempenho, mostre todo o potencial dela genético, em função dessa nutrição muito bem feita, a sanidade animal e também a parte de manejo bem feito lá na fazenda. A evolução do rebanho é vista claramente na linha de evolução genética do rebanho, traçado pela ANCP, que mostra como ao longo dos anos, o mérito genético dos animais tem crescido quando comparamos com outros plantéis. E claro que a gente não fica relaxado com isso, está sempre trabalhando para ir progredindo cada vez mais. Melhoramento genético é assim, você tem que ser muito persistente, paciente, observador, utilizar realmente os dados que são fornecidos por esses programas que a gente participa de melhoramento, para conseguir então fazer as escolhas corretas. No dia 30 de julho, a Bela Alvorada Nelorizam abre as suas porteiras em Guararapes, São Paulo, e apresentam aos investidores 150 touros que mais se destacaram na geração 2014. São reprodutores filhos de touros líderes de vendas na alta, como Grafite, Fraque, Invite da Bela, Abarras, Hamlet e Giná. Todos com peso médio de 610 quilos, CE de 35 centímetros e top 2% para a MGTE, o novo índice da MCP que identifica os animais mais econômicos. Logo no início do leilão, a Bela Alvorada apresentará 10 matrizes provadas e aspirações de suas melhores doadoras, com destaque para a Fiandeira da Bela, uma matriz top 3% para a MGTE. Convido os amigos criadores para o leilão Bela Alvorada Nelorizam deste ano 2016, que será no próximo dia 30 de julho, um sábado. Eu e a Adriana vamos estar aqui aguardando vocês a partir das 9 horas da manhã, depois do almoço e depois das 14 horas, o início do leilão com transmissão pela televisão. Serão 150 touros Nelore aqui da Bela Alvorada e dos nossos convidados, de uma genética superior que vai incrementar o seu trabalho de seleção e o seu trabalho de cria na fazenda. Então é isso, Antônio. Daqui a pouco eu volto para falarmos dos eventos que acontecem amanhã, quarta-feira, e também os eventos que acontecem hoje, terça-feira. Nós temos leilões acontecendo também, mas dentro da nossa outra participação. Perfeito. Até mais. Até mais. E nós vamos falar agora sobre Mato Grosso. A seca estabelecida nas últimas safras em Mato Grosso estão fazendo com que produtores invistam em tecnologia para garantir a produção. Uma das tecnologias usadas em Mato Grosso é a irrigação com pivô central para a produção de feijão segundo a safra. Acompanhe na reportagem de Valdir Pacheco. O município é o importante produtor e exportador de feijão. Uma cultura que vem ganhando cada vez mais espaço no estado, plantado após a safra principal que é a soja, conhecido como feijão safrinha. O feijão carioca é muito praticado como segunda safra aqui na região de Sorriso, no Médio Norte do estado de Mato Grosso. Mas devido ao veranico estabelecido nessas últimas safras, muitos produtores estão optando por investir na irrigação. A irrigação com pivô central deixa os produtores menos suscetíveis às intempéries do tempo, como é o caso do produtor rural Márcio Girolete, que planta em Sorriso e está investindo no sistema. A gente instalou um primeiro pivô para aprender a trabalhar, porque como eu disse, a cultura do feijão é uma cultura muito delicada. Então a gente instalou esse pivô em 2014, fizemos a safrinha do ano passado, aprendemos a lidar com a cultura, e agora esse ano estamos ampliando para mais um pivô, porque a gente acredita que está conhecendo um pouco da cultura. Então agora tem mais segurança para ampliar a produção. Na região de Sorriso, há vários anos, muitas famílias produzem feijão. Mas neste ano, muitos ficaram no prejuízo. E esse ano aconteceu um clima completamente atípico, onde as temperaturas noturnas eram muito elevadas. Então o feijão até estava bonito, como esse que vocês estão vendo aqui, só que ele não carregou, ele não segurou a vagem. Na hora de colher, não tinha produção nenhuma, porque a noite era muito quente e o feijão, por ser uma cultura muito delicada, ele acaba por não produzir, não produziu grãos. E é isso que toda essa quebra de safra que proporcionou esse preço que está hoje. O que realmente vai viabilizar a safra irrigada esse ano, né? Que é uma safra com custo maior, mais aplicações e tem o custo da energia e de irrigação, mas diante dos preços de mercado que a gente está tendo, essa é a única opção para atender o consumidor, né? Valdir Pacheco para o SBA Faltando oito minutos para as oito horas da manhã, a gente confere agora a produção leiteira em todo mundo. Está chegando o quadro Minuto do Leite com a Isabela Jornada. Isabela, bom dia! Olá, Antônio, bom dia, bom dia a todos. E o Minuto do Leite de hoje começa com informações do Nordeste. O Mapa liberou, através de um decreto, o Mapa autorizou a reconstituição do leite em pó para a produção de leite UHT e leite pasteurizado. O leite UHT, o famoso leite de caixinha, e o barriga mole, leite pasteurizado. O Diário Oficial da União publicou, no dia 22 de julho, um decreto que autoriza, pelo prazo de um ano, a reconstituição de leite em pó pelas indústrias de laticínio, sob inspeção federal, previamente habilitadas a produção de leite ultra-alta temperaturas, UHT ou UAT, e de leite pasteurizado, localizadas na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Sudene. O decreto abrange áreas afetadas pela seca, observadas as exigências legais, visando a produção de leite UHT e de leite pasteurizado reconstituídos. Um dos objetivos do decreto é abastecer o público direto. A instrução normativa já está em vigor. E em Joinville, Santa Catarina, acontece nos dias 10 a 12 de agosto, o evento sobre queijos artesanais e também indicação geográfica. O debate sobre indicação geográfica voltará a ganhar destaque em Santa Catarina. De 10 a 12 de agosto deste ano, a cidade de Joinville terá dois eventos sobre o tema. O quinto workshop catarinense de indicação geográfica e a primeira oficina sobre queijos artesanais. Ambos têm o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, do Governo de Santa Catarina e da Prefeitura do Município, além de outras instituições. A primeira oficina sobre queijos artesanais vai ocorrer no dia 10 de agosto, durante o encontro. Será feita uma apresentação sobre o panorama brasileiro e internacional do setor. Também serão discutidas e sugeridas propostas de especialistas para a regularização da produção e da comercialização do produto no país. De acordo com os organizadores do evento, a produção de queijo artesanal contribui para a geração de renda e a ocupação de milhares de famílias rurais. E aqui no Mato Grosso do Sul, como vocês puderam ver na semana passada, nós falamos também sobre a produção de queijos artesanais. O Iagro está desenvolvendo um projeto para que o queijo artesanal aqui do estado tenha uma certificação de qualidade e assim vai melhorar a comercialização desse produto que nós podemos considerar um produto de luxo. E lá no Piauí, autoridades representantes da cadeia produtiva do leite se reuniram para apresentar o projeto Cabra da Família. O objetivo do projeto é incentivar as famílias na criação de cabra leiteira com o apoio da associação no sistema de comodato até a segunda cabra e com regras definidas, capacitações, controles nos resultados e avaliação da atividade. Bom, essas foram as informações do Minuto do Leite de hoje. Eu volto amanhã com mais informações da pecuária leiteira. Fique agora com as cotações do leite. Fique agora com as cotações do leite. As fazendas reunidas da Massa Frida Boi Gordo, que ficam no município de Comodoro, no Mato Grosso, serão levadas a leilão no próximo mês de agosto. A Lute Leilões já disponibilizou um site para que os interessados tirem dúvidas e façam perguntas. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Valdir Pacheco. Para os investidores interessados em participar do leilão dos 135 mil hectares que foram divididos em 31 fazendas das áreas mais produtivas da Massa Frida Boi Gordo, localizadas no oeste de Mato Grosso, em Comodoro, que irão a leilão no mês de agosto em São Paulo, terão toda a segurança jurídica. Segundo, o doutor Eronide Santos, promotor de justiça da primeira vara cível do Fórum Central da capital do estado de São Paulo. A falência envolve vários atores, juiz, promotor, administrador judicial, peritos. E toda essa estrutura do poder judiciário trabalha justamente para dar segurança jurídica na solução de um grande conflito que é uma falência. Nós estamos falando de uma falência de 30 mil credores, portanto com muitos interesses envolvidos, com inúmeros ativos, várias propriedades rurais. Então nós montamos uma verdadeira força-tarefa para atingir o objetivo maior de um processo de falência, que é vender os bens e pagar os credores. E estamos chegando perto desta fase final do processo. Eu reputo a fase mais importante, que é vender bem para poder pagar bem. Se vendermos mal, pagamos mal. E como que se vende bem? Se vende bem entregando para um leilão judicial um produto sem risco nenhum para o investidor. Todo o trabalho desenvolvido pelo judiciário é para que o investidor, ao adquirir um destes bens, possa usufruir da forma como achar melhor. Por esse motivo que nós trabalhamos mais de um ano nesta falência, nesta venda propriamente dita, nesta fazenda, que tem 135 mil hectares. Tudo foi milimetricamente medido através do georreferenciamento. Todas as fronteiras foram checadas e se chegou a um trabalho, a um resultado final, que vai entregar no leilão uma propriedade livre de ônus e livre de qualquer tipo de problema documental, registrário, o que é mais importante, sem nenhuma dívida. De acordo com o promotor, falência é administrar passivos, mas existem vantagens em se adquirir um bem num processo de falência. É que todos os credores têm que se habilitar no processo de falência e todos vão receber em igualdade de condições. É diferente de uma execução comum, por exemplo, contra um devedor solvente, aonde o que vale é a primeira penhora. Aquele que penhorou primeiro um imóvel recebe na frente, quem penhorou em segundo lugar recebe o que sobrar daquele bem. Numa falência não é assim que acontece. Todos concorrem em igualdade de condições. Isso limpa qualquer problema de penhora ou qualquer restrição que pese sobre o imóvel na hora do leilão, porque todos os credores vão receber um percentual sobre o resultado daquele bem que foi vendido. Aí é que está a segurança jurídica na compra de um bem numa massa falida. Lembrando que esse leilão será híbrido, ou seja, na presença do leiloeiro e online pela internet. Para maiores informações sobre esse processo jurídico da massa falida boi gordo, é só acessar o site. Lute.com.br barra boi gordo ou pelo telefone operadora 11 3266 2771. Valdir Pacheco para a rede SBA. Agora nós temos a cotação do boi gordo pelo dia de ontem, região por região do país, com duas fontes de cotação. A primeira delas é a Agência Rural Business e também nós temos a cotação segundo a Scott Consultoria. A boiada avaliada pela Agência Rural Business é uma boiada BBB. Bom volume de oferta, boa logística e boa terminação. Já a boiada avaliada pela Scott Consultoria é uma boiada comum. E nós começamos com a região sudeste do país, com a cotação do boi gordo pelo dia de ontem. A cotação do boi gordo em São Paulo fechou ontem a R$ 160,00. Já em Minas Gerais, R$ 136,00, segundo o número da Agência Rural Business. Ainda pela região sudeste do país, nós temos a cotação para o Rio de Janeiro, que fechou ontem a R$ 147,00. Agora nós passamos à região sudeste do país, com o preço da agência Scott Consultoria à vista. Segundo a Scott Consultoria, a cotação do boi gordo em Barretos fechou a R$ 156,00. Em Arassatuba, R$ 155,50. No Triângulo Mineiro, R$ 141,00. E em Minas Gerais, R$ 141,00 também. Ainda pela região sudeste do país, com o preço da agência Scott Consultoria, nós temos a cotação para Minas Gerais, para o norte de Minas Gerais, R$ 140,00. Para o sul de Minas Gerais, R$ 146,00. E para o Rio de Janeiro, R$ 143,00. Passamos agora à cotação do boi gordo para a região sul do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business. No Paraná, R$ 155,00. Em Santa Catarina, R$ 156,00. Ainda pela região sul do país, com o preço da agência Rural Business, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 5,93 o quilo vivo, no Rio Grande do Sul. Ainda pela região sul do país, nós temos a cotação, segundo a análise da Scott Consultoria, na região noroeste do Paraná, R$ 150,00. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 151,00. Ainda com a fonte de cotação da agência Scott Consultoria, nós temos a cotação para a região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,20 o quilo vivo do boi gordo. Em Pelotas, R$ 5,25 o quilo vivo do boi gordo. Passamos agora a cotação do boi gordo para a região centro-oeste do país. Em Goiás, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 145,00 a rouba. Em Mato Grosso do Sul, R$ 144,00. Ainda com números da agência Rural Business, nós temos a cotação para Mato Grosso, R$ 139,00. Ainda pela região centro-oeste do país, agora com o preço da agência Scott Consultoria, cotação para Goiânia, Goiás, R$ 140,00. Para o sul de Goiás, também R$ 140,00. Igualmente para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 140,00. E Dourados, também R$ 140,00. Ainda com o preço da agência Scott Consultoria, nós temos a cotação para Três Lagoas, que fechou ontem a rouba do boi gordo a R$ 138,00. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 135,00. No norte do Mato Grosso, R$ 127,00. Região sudeste do Mato Grosso, R$ 133,00. E região sudoeste, R$ 131,00. Nós temos ainda a cotação para as regiões Norte e Nordeste, primeiramente com o preço da agência Rural Business à vista. Região da Bahia, R$ 153,00. No Maranhão, R$ 134,00. E no Paraná, R$ 132,00. Ainda com o preço da agência Rural Business, preço à vista, para as regiões Norte e Nordeste. Nós temos a cotação para Tocantins, R$ 134,00. Ainda pelas regiões Norte e Nordeste, nós temos a cotação para Rondônia, R$ 127,00, segundo dados da agência Rural Business. Passamos agora a cotação segundo a fonte da Scott Consultoria. Na região oeste da Bahia, R$ 148,00. Na região sul da Bahia, R$ 142,00. Na região oeste do Maranhão, R$ 127,00. Ainda para as regiões Norte e Nordeste do país, segundo o preço da Scott Consultoria à vista, Redenção no Pará, R$ 127,00. No Marabá, R$ 125,00. Pará, Gominas, R$ 128,00. Arroba do Boi Gordo. Segundo dados da Scott Consultoria, na região sul do Tocantins, o Boi Gordo foi cotado ontem a R$ 130,00. Na região norte do Tocantins, R$ 128,00. Ainda com o preço da Scott Consultoria, para as regiões norte e nordeste, nós temos a cotação para a região sudeste de Rondônia, que o Boi Gordo foi cotado ontem a R$ 124,00. Nós conferimos agora, nós vamos conferir agora a cotação da vaca gorda nas principais praças produtoras do país. A Cotação da Cotação da Cotação da Cotação da Cotação do Tocantins. 8 horas e 6 minutos. Daqui a pouquinho estaremos divulgando os dados do Boletim Focus divulgado ontem pelo Banco Central. Também daqui a pouquinho a cotação do suíno nas principais praças produtoras do país. E já já teremos a previsão para hoje, terça-feira, e para amanhã, quarta-feira, com dados da Somar Meteorologia. Fico por aqui, voltamos em instantes. Está chegando um evento para quem é apaixonado por cavalos. O segundo leilão Mesquita Rancho e Convidados Especiais. No leilão você poderá adquirir potros de geração, embriões, ventres para livre acasalamento, e éguas com as mais consagradas linhagens do quarto de milha. Além da venda de coberturas dos garanhões, No Finer Shiner, MJ Rooster's Gum e One Time Junior. Não fique de fora. Leilão Mesquita Rancho e Convidados Especiais. Dia 30 de julho, às 18 horas, no buffet Vila Rica em São José do Rio Preto. Transmissão Novo Canal. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, ou onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA 1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. 8 horas e 9 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta terça-feira. Vamos falar agora sobre a inflação. A previsão para a inflação oficial do país, de acordo com o Boletim Focus, caiu. O Banco Central divulgou ontem o Boletim Focus e, na estimativa, a atividade econômica do país também piorou. A gente tem para você mais informações com a Márcia Prado, que traz para a gente as informações desse relatório divulgado ontem pelo Banco Central. O relatório de mercado divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira mostrou leve piora na projeção para a atividade econômica, em que a queda esperada passou de 3,25 para 3,27%. Para 2017, a estimativa permaneceu em 1,10%. E depois que a Autoridade Monetária decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano, as estimativas no Boletim Focus para a inflação caíram tanto para este quanto para o próximo ano. A mediana para 2017 saiu de 5,30% para 5,29%. Para este ano, a redução foi ainda maior, passando de 7,26% para 7,21%. E mais uma vez, os analistas do mercado financeiro melhoraram as projeções para a balança comercial. A expectativa agora está em 51,10 bilhões de dólares de saldo positivo ao final do ano e não mais 50,5 bilhões como estava previsto na semana passada. Já para o dólar, as expectativas caíram. E agora é esperado um patamar de R$ 3,34 por dólar ao final deste ano e mantida a previsão de R$ 3,50 para o fim do ano que vem. Márcia Prado para o SBA. 8 horas e 11 minutos, nós mais uma vez vamos falar de oportunidades, de negócios. Quem traz para a gente aqui, as oportunidades que você pode acompanhar pelo SBA. Eu, Adriano e Dival, que estão por aqui, junto com a gente, com grandes oportunidades. Você vai falar de leilões de amanhã e de hoje, é isso? Exatamente. Antônio, desta vez nós vamos chamar a atenção dos amigos que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Porque nesta quarta-feira nós temos o leilão que a Leilo Sul estará realizando. Quero aqui mandar um abraço ao Marcos Soriano, ao Schmidt, ao Kleber, toda a equipe da Leilo Sul que estão comprometidos com a realização deste evento. Colocando à disposição do mercado animais para cria, recria e engorda filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente na região leste do estado de Mato Grosso, ali perto do Paranazão, na divisa com o estado de São Paulo e alguns lotes filmados no estado de São Paulo também. Ali na região da Casa Verde, Bataguaçu, aquela é a região de atuação da Leilo Sul. E para esta quarta-feira vem um gadão, viu? Um gadão que vem enchendo as medidas, quem quer trabalhar com reposição, quem precisa fazer a reposição, esta é uma oportunidade ímpar para que você possa aproveitar e fazer bons negócios nesta noite de quarta-feira. Portanto, amanhã você é o nosso convidado especial. Nesta terça-feira nós temos dois grandes eventos acontecendo. Hoje nós temos, olha só, nós temos o Virtual Genetic Power, trabalho que a MBA Leilões estará realizando, aí são animais da raça quarto de milha que estarão à disposição do mercado. Leilão e dar o ar pelo Agrocanal. Pelo canal do Boi, nós temos o Leilão do Nelore Quilombo, né? É a Fazenda Perdizes, Nelore Quilombo, colocando os seus animais à disposição do mercado. Haverá rota de frete também para Campinas, São Paulo e também para Campo Grande. Nessa rota aí você será beneficiado com a entrega de menos animais. Depois para a carga fechada no Mato Grosso do Sul também entrega qualquer quantidade. O interessante é você manter o contato com a equipe da Leilão Grande, do meu amigo Murilo Borges. O Murilão é quem tem todas as informações. Eu digo isso porque às vezes dentro do perfil do frete que foi talhado, não encaixa o seu perfil. Mas aí você mantém o contato com o Murilão, fala, Murilo, eu quero fechar uma carga, quero comprar 15 touros do Nelore Quilombo, e aí você terá a oportunidade de fazer os seus investimentos. É o Leilão Peso Provado Quilombo. Outro detalhe interessante, este evento ele é virtual, mas o ponto de encontro será no Centro de TV, aqui em Campo Grande, aqui no Canal do Boi. Então você está convidado, é convidado do Pavão, é convidado do Guto, da Guto Assessoria, é convidado do Murilo Borges, da Leilão Grande. Vem até o Centro de TV, onde você, se não conhece ainda, estará conhecendo o Centro de TV, revendo os seus amigos, dando um abraço ao pessoal e fazendo boas aquisições nesses animais que participaram. Uma das primeiras provas de peso a pasto foram realizadas lá dentro do Nelore Quilombo. E vale destacar também que tem vários touros em central, ou seja, um trabalho muito consistente, um trabalho muito sólido de seleção que o Nelore Quilombo vem realizando ao longo dos anos. São muitos anos de trabalho, são muitos anos de seleção, o resultado é isso que você está vendo aí. Uma tourama com chanfro curto, boca larga, pouco chifre, bem pigmentada e uma tourama que dá um bom resultado a pasto. E é isso que nós buscamos para verticalizarmos a produção, para verticalizarmos a pecuária. Para você ter uma ideia, Fazendas Batira faz investimento em muitos touros, não compra só touros do Nelore Quilombo, mas compra bastantes touros do Nelore Quilombo. Então vale a pena, amigo, acompanhar o evento Acontece Hoje com transmissão pelo canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Eu quero chamar a sua atenção também, porque no próximo dia 7, olha só, no dia 2 nós temos Rui Moraes Terra colocando seus touros à disposição do mercado. Depois nós teremos, isso no dia 2, né? Depois nós teremos no dia 6 o trabalho da genética aditiva colocando dentro do seu mega leilão. Depois no dia 7 nós temos o grupo Terra Grande, lá em Paraíso, no Tocantins, colocando 400 reprodutores à venda. Eu acho que é o maior leilão em quantidade de touros num dia só realizado no Tocantins. Então é uma inovação que o grupo Terra Grande disponibiliza ao mercado. Inclusive eu tenho uma matéria que sintetiza todo esse trabalho e apresenta um pouco da gestão do grupo Terra Grande. Vamos ver. Norte do Brasil, Estado do Tocantins. O coquetel de genética é do grupo Terra Grande, que há quatro décadas vem fazendo o melhoramento da raça de predominância nacional, o Nelore. André Curado, diretor-presidente do grupo, é quem nos recebe para a reportagem do Grandes Criatórios. E é pela seleção dos touros que começamos a conversa numa linha de animais avaliados, precoces e produtivos. E os nossos touros, eles vão todos seguidos com as avaliações genéticas oferecidas pelo programa Geneplus Embrapa. Então ele vai poder ver o ganho de peso que esse animal vai promover, a idade do primeiro parto das novilhas dele. Então é um animal diferencial no sentido de precocidade, tanto no ganho de peso, na parte sexual, de precocidade sexual, acabamento de carcaça, que estão tudo interligados. E as fêmeas, por exemplo, no grupo de novilhas superprecoces, prenhas na estação padrão de 75 dias, aos 13 meses. Qual foi o índice que elas registraram? Nós fechamos com um índice de 51,06% nas novilhas. A nossa meta era 50%. Mas o nosso trabalho não para por aí, porque essas novilhas, elas vão ser primípras, vão parir pela primeira vez, muito novas. Então nós temos que tomar muito cuidado, a equipe está muito atenta a isso, para acompanhar o desenvolvimento delas, para que quando elas parem, elas terem condições para conseguir fazer a reconcepção. E dando continuidade a esse trabalho de precocidade, nessa estação agora que a gente chama de estaçãozinha, outros chamam de estação de outono, em que nós fazemos ela com 60 dias, ela vai iniciar agora em 1º de maio e vai até 30 de junho. Nós vamos entrar com outro grupo de novilhas, também aos 13 meses, só que elas são filhas das nossas precoces. E na régua da evolução em produtividade, a tecnologia da FIV, a fertilização in vitro, foi utilizada no rebanho para replicar a genética das melhores matrizes. Foram feitas 300 prenhês. Para 2017, estão programadas mais 600. O recurso é um complemento da estação de monta 1516, em que o grupo colocou em reprodução 4.246 matrizes. E todo o trabalho de seleção do grupo Terra Grande, feito da porteira para dentro, é mostrado aos clientes em um dia de campo, que acontece na fazenda e que já virou tradição. O reflexo do trabalho, criteriosamente selecionado, vem acelerando as batidas do martelo em evolução. Na edição 2016, um grande volume de animais está à disposição do mercado. Número bem maior do 1º leilão televisionado no ano de 2010, quando o grupo Terra Grande vendeu 88 touros. Para este ano, nós teremos nosso primeiro leilão no dia 12 de junho, na cidade de Xinguara, no Pará. Depois, nós teremos no dia 7 de agosto, na cidade de Paraíso, onde nós vamos ofertar 400 touros. Em Xinguara, vão ser 300. E o nosso último leilão, encerrando o ano, vai ser no dia 16 de outubro, na cidade de Tucumã, onde nós iremos ofertar 200 touros. Todos eles, como já são tradição, pelas lentes do SBA, Canal do Boi. Certo, senhor André, recado dado. E eu deixo a fazenda rumo aos clientes que compram os touros Terra Grande. O Antônio Lemes, gerente comercial, nos acompanha. Na primeira rota, o Pará. O destino é a Fazenda Nova Índia e é o pessoal do manejo que chega para receber. Boa tarde. Tranquilo. A fazenda está localizada no sul do estado. O sistema é de cria, recria e engorda. A bezerrada que vemos, ao pé das matrizes, é fruto da Torama Terra Grande. Então, o doutor Dilmar é um senhor que abate suas boiadas em média de 20 arrobas, 21 arrobas, com menos tempo de pasto. Então, isso é fruto do trabalho Terra Grande que é disponibilizado para os nossos clientes. E por onde anda o cliente, proprietário da fazenda e da boiada que soma 14 mil cabeças? Na cidade de Xinguara. Para ser mais precisa, no consultório. É que o criador é também doutor, Dilmar Cândido. Ele que foi incentivador da venda dos animais do grupo pela televisão. E de lá para cá, em todos os leilões, arremata os touros usados nas matrizes do seu plantel. E por sinal, os touros deles são uns touros muito bons, uma boa genética, produção muito boa. E, como vocês viram lá na fazenda, se estiver lá, produção bastante boa. Bezerrada muito boa, o peso chega, o garrote chega mais cedo, mais precoce, viu? Obrigada pela prosa, doutor. Vamos adiante. A próxima parada é na rusticidade da fazenda Sanharó, na região de Pinhum, a 130 quilômetros da capital Palmas. No plantel, 3 mil cabeças. Aqui está a produção na vacada comercial, a campo. Então, aqui temos produção macho e fêmea, onde o macho ele comercializa, a fêmea é a reposição dele. Fruto de uma vacada já também de seleção de touros terra grande. O dono da vacada é o engenheiro agrônomo Ricardo Barros, um sergipano que, desde 2003, vive no estado tocantinense e, há nove anos, começou a usar os touros do grupo para fazer bezerro de corte. Nós desmamamos com média 215 quilos, a pasto, sem nenhum cuidado especial. São animais desejados, tem clientes que já ficam esperando a produção para poder adquirir. E as bezerras, são bezerras de 190 quilos, em média, de esmama. Eu recrio e mantenho no rebanho. São animais excelentes. Está atendendo a necessidade do mercado. Atendendo a necessidade do mercado. E o bolso do senhor. E o bolso também. São animais muito bem avaliados e que têm dado um resultado muito satisfatório. Por isso, o alto índice de recompra. Isso eu acho que é o mais importante dentro de um criatório. O índice de recompra, ele mensura, ele mede, é o termômetro para você ver se está ou não no caminho certo. E é o caso do grupo Terra Grande. Um alto índice de recompra. Então, todo mundo acredita nesse trabalho. Fez o investimento, volta a comprar, volta a beber na fonte, porque a genética é muito boa. Antônio, assim nós vamos encerrando a participação dentro do Bom Dia Produtor. Prometemos voltar daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos, com a nossa agenda de leilóis. Perfeito. Até mais. Até mais. Boa terça. E a gente fala agora para você do preço do suíno em todo o país. Após forte queda, o preço do suíno volta a apresentar variações positivas. O preço médio nacional do suíno, do quilo vivo, recuou 17,04% nos últimos 30 dias. Na análise feita pelo Bom Dia Produtor, nas principais praças produtoras do país, das oito praças analisadas todas, o preço do suíno apresentou variação negativa. Nos estados analisados São Paulo e Minas Gerais, as praças tiveram a melhor cotação do país. Já no Paraná, foi o estado que apresentou a maior baixa, que foi 19,43%. A gente acompanha agora o preço médio do suíno nos últimos 30 dias e a variação, segundo dados da agência Rural Business. Em São Paulo, a cotação do suíno, nesses últimos 30 dias, ficou com a média de R$ 3,71 o quilo vivo. Houve baixa de 17,56%. Já em Minas Gerais, a cotação do suíno, nesses últimos 30 dias, ficou com o preço médio de R$ 3,71, baixa de 17,33%. Em Goiás, o quilo do suíno foi cotado em R$ 3,44 nesses últimos 30 dias, baixa de 18,75%. Em Minas Gerais, R$ 3,60. Teve também uma variação negativa de 18,03%. Em Mato Grosso do Sul, o quilo do suíno foi cotado nesse último mês a R$ 3,54, houve baixa de 18,29%. No estado do Paraná, o quilo do suíno vivo foi cotado em R$ 3,30, houve baixa também de 19,43%. No Rio Grande do Sul, R$ 3,33, variação negativa de 11,67%. E já em Santa Catarina, o quilo vivo do suíno, nesse último mês, ficou com a média de R$ 3,35, houve uma retração de 13,78%. A gente confere agora a cotação do suíno nas principais praças produtoras do país. 8 horas e 25 minutos, voltamos daqui a pouco. Vamos conversar com o João Pedro Coutinho Dias, vamos falar do custo de produção em todo o país. E também, já já, tem o preço médio do milho nas principais praças do país. Fico por aqui, voltamos em instantes. Eibral apresenta, primeiro leilão virtual anual Fazenda Reunida em Santo Antônio. Domingo, dia 31 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo pelo novo canal. Serão ofertados 120 animais girolando e gersolando, 80 vacas em lactação, 20 novilhas prenhas e 20 bezerras. Dia 31 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo pelo novo canal. Realização em Brau Leilões. Cadastro antecipado, 113864-5533. Lances, 113017-2500. Faça seus lucros aumentarem substancialmente. Leilão virtual Tabapuã Fazenda Canaã. 1º de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite. Liquidação de plantel, matrizes, prenhas e novilhas. Leilão virtual Tabapuã Fazenda Canaã. 1º de agosto, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. ABCZ Nos meus 38 anos de ABCZ, como membro do Conselho Deliberativo Técnico, tive a felicidade de conviver com técnicos e criadores. E esse convívio me fez conhecer as necessidades e anseios de todos. Sei o que precisa mudar, o que fazer para mudar. Vamos juntos fazer a ABCZ que merecemos. Conto com seu apoio. Com 57 anos de seleção, Rui Moraes Terra apresenta Leilão virtual Fazenda Uirapuru. 2º de agosto, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 100 reprodutores Nelore Mocho P.O. Leilão virtual Fazenda Uirapuru. 2º de agosto, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Sul. Transmissão Canal do Boi. 8 horas e 27 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor nessa manhã de terça-feira. Agora são 8 horas e 28 minutos. Estamos recebendo aqui João Pedro Couto e Dias, nosso analista de agronegócio. Vamos falar um pouquinho do valor bruto de produção. O valor bruto de produção da agropecuária brasileira deve alcançar, nesse ano de 2016, 541 bilhões, conforme dados da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O principal motivo para essa queda de mais de 1% são os problemas climáticos. Para comentar sobre esse assunto, estamos aqui com o João Pedro Couto e Dias, que vai falar um pouquinho mais sobre esses números que a gente vai mostrar para você agora. Quer falar um pouquinho antes? Bom dia. Bom dia. Realmente, a agricultura é o carro-chefe da economia brasileira e você teve uma queda esse ano de 1,4% em relação a 2015, basicamente porque houve uma quebra na produção do carro-chefe nosso, que é a soja. A soja é o carro-chefe brasileiro, tanto nas exportações como no mercado interno. Nós plantamos para colher uma safra de 105 milhões de toneladas, 105, 106 milhões. Aí você teve secas, especialmente em Goiás, na região do Mato Piba e excesso de chuva no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul perdeu umas 400 mil toneladas, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, o que aconteceu? Você teve uma colhida de 96 milhões de toneladas. E a mesma coisa acontece com o milho. O milho, no ano passado, nós colhemos 84 milhões entre a primeira e a segunda safra. Esse ano, nós vamos colher no máximo, no máximo, 70 milhões. Caiu 14 milhões de toneladas no milho. Somarmos milho e soja, representa 84% da produção brasileira de grãos, milho e soja. Consequentemente, nós viemos de um valor bruto de 346, 2015, para 339 milhões agora. O próximo gráfico deve ser sobre pecuária, né, Antônio? Pecuária. Vamos lá, próximo gráfico. A pecuária, houve um pequeno aumento. A pecuária, quando se refere a todo o complexo de produção de carne, não é só carne bovina, mas carne de frango, suínos, aves, etc. Então, você vê uma queda de um pequeno aumento de 0,3%. Nós passamos de 201 para 201,7 bilhões de reais. Agora, por produtos, vamos mostrar os gráficos por produtos para a gente ter uma ideia. Temos da agropecuária também. Ah, o total, né? O somatório. O somatório do setor de agricultura e pecuária, nós estamos falando em 541 bilhões em 2016 contra 547 em 2015, ou seja, houve uma queda de 1,4% em relação ao ano passado, ao ano anterior. Agora, vamos poder, acho que temos os gráficos por produto, né? Vamos pedir para passar os gráficos por produto e vamos fazer uma análise deles individualmente. Soja é o carro-chefe da economia brasileira, é o principal produto de exportação do Brasil, é um produto, 42 milhões de toneladas, 43 milhões são consumidos no mercado interno, são processados no mercado interno. Você teve uma queda de valor no mercado internacional, a soja veio de 420 dólares em 2015, e 15 veio para 370, 380 dólares em 2016. Em cima disso aí, então, você vê a queda de 3 bilhões de reais do complexo soja. Principalmente foi por questão que era para nós ter colhido 105 milhões de toneladas, acabamos colhendo 96. O próximo gráfico especificamente é carne bovina. Quando você vê carne bovina, nós estamos falando praticamente do mesmo valor. Apesar, apesar de que você tem um abate menor de gado em 2016. Se você olhar os gráficos dos últimos oito trimestres, vem havendo uma queda no abate de gado de acordo com o IBGE. Então, deveríamos ter uma menor produção de carne bovina, e consequentemente uma pequena queda em valor. A carne acabou se valorizando em relação a 2015. O terceiro gráfico, possivelmente, seja o milho. O milho, você teve uma queda na produção, muito grande, de 84 milhões em 2015, nós viemos para 70 milhões em 2016. Em compensação, o valor do milho em reais dobrou praticamente. Se você lembrar, por volta de novembro do ano passado, nós estávamos falando em milho em São Paulo, a R$ 26,00 a saca. Outubro, novembro. E esse ano nós estamos falando em milho a R$ 46,00, R$ 47,00. Praticamente dobrou o preço do milho em relação ao ano passado, em função da quebra das exportações bastante agressivas que nós tivemos. No primeiro trimestre nós exportamos 12 milhões de toneladas. Consequentemente, o milho se valorizou em reais. Um outro produto é a cana, que é um produto que agora começa a se recuperar da ressaca que teve durante os quatro anos da dona Dilma. A dona Dilma subsidiou a gasolina, arrebentou com o setor sucro-alcooeiro, fecharam mais de 51 usinas no Brasil. A cana permanece praticamente uma queda de quase 10% em cima disso. O único setor que o próximo vai mostrar é o frango. O frango vem crescendo em termos de valores, apesar de que isso não representa que o produtor, o avicultor ganhou dinheiro, ao contrário, grande parte deles perderam dinheiro esse ano, especialmente os independentes, porque o preço do milho subiu demais, quase que dobrou. O preço do farelo de soja subiu no mercado interno. Consequentemente, houve um aumento no preço da carne e do frango, porém insuficiente para cobrir os custos. É um setor que está passando por dificuldade, deverá haver uma redução no alojamento de pintos. Nós estávamos falando de 550 milhões de pintos por mês, nós estamos falando hoje de uma queda para 520, 525 milhões de pintos por mês. Consequentemente, deve impactar ainda esse ano na produção. Então, se estima que vai ficar em 38 bilhões de reais o frango. E, por último, o leite, que também caiu a produção no Brasil. Nós estamos mostrando a produção em função de que houve um menor uso de tecnologia, especialmente na alimentação, em função da ração. O preço do leite agora, que está faltando leite, subiu, subiu bastante, foi bastante expressivo. Nesse momento, o produtor de leite trabalha no azul. A gente trabalhou vários meses no vermelho e agora trabalha no azul. Porém, é insuficiente para cobrir ainda os problemas que houveram nos últimos 12 meses. Esses dados divulgados pela CNA são surpreendentes ou já era esperado? Não, esperado, porque você teve, primeiro, uma questão climática. O climático foi muito ruim esse ano. No ano passado foi ruim, ou o excesso de chuva, não teve aquela harmonia que houveram em anos anteriores, chover normalmente, não, houve um problema sério. E agora, em 2016, por incrível que pareça, Antônio João, os meteorologistas previam uma formação do Lanina. Ontem, eu estava lendo que a Austrália, que é uma referência em termos de meteorologia no mundo, fala-se que não vai ter um Lanina, vai ter um Elinho novamente. Então, novamente, vai ter bastante emoções para o produtor brasileiro e que o senhor e a senhora têm que tomar cuidado. Normalmente, com esses fenômenos climáticos, tanto o El Ninho, que é o aquecimento das águas do Pacífico, como o Lanina, que é o esfriamento, você cria problemas climáticos e diz excesso de chuva em algumas regiões e falta de chuva em outras. Muita chuva concentrada em um período, falta veranicos ao longo, então, são anos complicados. Então, o produtor tem que ficar atento. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Até mais. 8 horas e 36 minutos. Vamos falar agora do preço do milho. Com a maior procura por parte dos compradores, o preço do milho volta a apresentar uma ligeira alta. Segundo pesquisa do CPEA, a oferta do grão está limitada para muitos produtores, que ainda estão retraídos. Mas a recuperação do preço já pode ser acompanhada. De acordo com o IPAR, Índice de Preços Agropecuários da Agência Rural Business, a partir do dia 14 de julho, ele voltou a apresentar alta. A gente confere agora o preço médio do milho no estado de São Paulo, que é a praça de referência para o preço do grão. No dia 24 do mês de junho, estava sendo cotada a saca de 60 quilos a 45 reais. No último dia 30 do mês de junho, chegou a 40 reais, houve uma ligeira queda. Também no dia 10 de julho, apresentou uma nova queda, chegando a 38 reais a saca. No dia 15 do mês de julho, houve uma ligeira alta, chegando a 39 reais. A partir do dia 14 de julho, houve uma ligeira alta. No dia 20 do mês de julho, chegou a 42 reais e 50 centavos. E ontem, dia 25, o preço da saca de 60 quilos do milho em São Paulo, chegou a 44 reais e 50 centavos. Houve uma variação negativa de 1,11% e a média nesse mês avaliado ficou em 40 reais e 89 centavos a saca, o preço médio do milho. A gente confere agora o preço, a cotação do milho nas principais praças produtoras do país. 8 horas e 37 minutos, vamos saber como fica o tempo para hoje, terça-feira, para amanhã, quarta-feira. Mais uma vez eu falo com a Thaís Baroni, direto da Somar Meteorologia. Thaís. Olha Antônio, hoje o tempo ainda continua instável e com chuva lá na região sul do país. Hoje a previsão de chuva é desde o sul do Rio Grande do Sul até o norte do estado do Paraná. Entre Santa Catarina e Paraná, a chuva ocorre de maneira mais isolada. Só que lá no Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva ocorrem com moderada até forte intensidade, inclusive há risco para queda de granizo em algumas áreas. O tempo também segue instável e com pancadas de chuva no decorrer do dia, em todo o litoral da região nordeste e lá no extremo norte do país. Situação bastante diferente da área central do Brasil. Nessa região, o tempo continua firme, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas no período da tarde. Lá no estado do Mato Grosso, por exemplo, os termômetros devem atingir os 37 graus. Amanhã, a situação praticamente não muda. Ainda chove em algumas áreas da região sul, só que a chuva perde um pouco de intensidade em relação a hoje. Lá no litoral da região nordeste, no extremo norte do país, também continua chovendo. Por lá, as temperaturas ficam um pouco mais amenas nas primeiras horas do dia, principalmente lá no sul da Bahia. O dia começa com apenas 19 graus nessa área. E à tarde, as temperaturas também não sobem muito em toda essa região. Somente lá no interior da região centro-oeste, na região norte do país, é que os termômetros seguem bem mais elevados. Lá na região sul, as temperaturas também ficam mais amenas. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, as temperaturas já voltam a cair um pouco no período da tarde. No interior do estado, a máxima não passa dos 11 graus. Eu volto com você, Nissude, Antônio. Obrigado, Thaís. E Thaís, volta daqui a pouco. Vai falar pra gente sobre as condições de solo e previsão de chuva para todo o país. E agora vamos aos estúdios da BMF Bovespa, em São Paulo, falar com o Walter Puga Jr., que de lá traz pra gente as primeiras informações dos comportamentos dos mercados financeiros da Europa e da Ásia, nessa manhã de terça-feira. Walter Puga, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom, nós temos um movimento fora do Brasil, já com perspectiva de alta, alta, que começou lá no mercado asiático. Exceção à Bolsa de Tóquio, que teve uma baixa acentuada nesta terça-feira, porque o dinheiro japonês se valorizou frente ao dólar e isso desestimula investimento em ações de empresas, principalmente empresas que exportam, já que perdem competitividade no exterior. O mercado japonês fechou em baixa. O índice Nikkei, que reúne os papéis mais negociados na capital do Japão, caiu quase 1,5%. Mas as demais bolsas vieram em alta, viu? O jornal financeiro Nikkei informou hoje que o Japão planeja ainda injetar cerca de 57 bilhões de dólares em investimentos fiscais diretos na economia nos próximos anos. É o dobro do que inicialmente tinha sido planejado. Mas esse pacote total que o governo japonês deve oferecer ao mercado, incluindo empréstimos aí a empresas japonesas, poderá ultrapassar aí a faixa, vamos dizer, dos 110, 115 bilhões de dólares. Agora, há uma expectativa negativa neste momento, porque o governo japonês sinalizou que vai ajudar, mas não vai ajudar como o mercado esperava. A ajuda será um pouco menor. Por isso, esse movimento negativo. A Bolsa de Tóquio foi a única que teve baixa lá no mercado asiático. Veja o fechamento das demais bolsas. O mercado vem em alta em outras regiões, exceção à Bolsa de Tóquio. A Bolsa de Tóquio caiu quase 1,5%, a Bolsa de Hong Kong subiu 0,62%, Xangai subiu 1,10%, Shenzhen, na China, 1,30% de alta, e o índice COSP da Bolsa de Seul também subiu. Então, temos um mercado francamente positivo, exceção à Bolsa de Tóquio. Agora, o petróleo opera em queda. Ontem, o petróleo já perdia preço no mercado internacional. Isso alterava o valor de commodities, tanto metálicas como commodities agrícolas. E o pessimismo continua, porque há expectativa de um excesso de estoque de petróleo em todo o mundo. Os contratos futuros de petróleo ainda operavam em queda nesta manhã de terça-feira. Há expectativas negativas dos investidores em relação ao equilíbrio de oferta e demanda. Muito petróleo no mercado, de modo que agora há pouco, horário de Brasília, pouco antes das 8 horas da manhã, o petróleo tinha uma queda no mercado futuro de 1%. Eu falo de petróleo no vencimento mais curto, é o vencimento de setembro, mais negociado. Já recuava para números próximos a 42 dólares o barril, isso na NYMEX, em Nova Iorque. E o petróleo negociado em Londres também recuava, recuava 0,63%, caía já para números próximos a 44 dólares o barril. Há temores dos investidores no mercado com excesso de oferta, depois daquele rali que nós tivemos, que trouxe o petróleo a valores perto e próximos de 50 dólares o barril. Agora, os números são bem mais baixos, retornam a valores mais baixos que nós víamos também há alguns meses. E isso altera e muito o mercado internacional. De olho nas cotações do petróleo, porque petróleo influencia nas cotações das commodities agrícolas. E isso mexe, lógico, com os negócios do Brasil, principalmente com soja e com milho. Agora, o que nós temos na Europa é que há um recuo antes da decisão do Banco Central dos Estados Unidos. As principais bolsas da Europa e os índices futuros em Wall Street operam em queda, mas é uma queda moderada nesta manhã. Veja o que está ocorrendo lá na Europa. A bolsa de Frankfurt agora até que sobe, sobe 0,31%. A bolsa de Londres sobe 0,15%, mas Paris perto da estabilidade. Veja, leve alta de 0,02%. Já a bolsa de Madrid recua, recua 0,43%. E a bolsa de Milão é a última linha na tela do seu televisor. A bolsa de Milão na Itália cai 0,65%. Agora, ontem, com a queda no mercado de bolsa, o índice Bovespa também veio em queda. Mas veio em queda, afinal de contas, o investidor realizou lucros ontem. Nós tivemos altas constantes na bolsa recentemente. Bom, depois de acumular um ganho de quase 10,5% no mês, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, caiu ontem para a faixa de 56.870 pontos. Veja os números do fechamento. Ontem, o índice Bovespa recuou 0,23%, caiu então para 53.872 pontos. O giro financeiro foi inferior a R$ 4,5 bilhões, o que indica um movimento bem menor do que a princípio se imagina, né? O giro financeiro mais baixo. E entre as ações mais negociadas, algumas até que subiram, né? Nós tivemos uma alta e Banco do Brasil subiu 3,34%. A Usimina subiu mais de 2%. Também a Vale teve uma alta de mais de 1,5%. Isso evitou uma queda mais acentuada. Mas o movimento de baixa na bolsa é típico movimento de realização de lucros. Tivemos uma alta acentuada, vamos lembrar de novo, vamos repetir, alta de quase 10,5% para o índice Bovespa durante este mês. Agora vem a realização. Quem aproveitou e comprou papéis na baixa, vende agora. Por isso, essa queda que nós temos visto. Mas nada indica uma queda muito acentuada no mercado de bolsa no Brasil. E o dólar ontem subiu, né? O dólar subiu, voltou à faixa de R$ 3,29, fechou em alta de mais de 1%. Veja o fechamento do dólar ontem. Ontem o dólar terminou a R$ 3,29 mais 30, com uma alta de 1,07%. Veio sustentado, lógico, pela baixa do preço do petróleo, né? O dólar fechou em alta frente ao real, acompanhando aí o movimento que também ocorreu no exterior, provocado aí pela queda do petróleo, que acabou afetando as commodities em geral e também enfraquecimento de moedas de países exportadores de petróleo, de ativos em geral, como o Brasil, por exemplo. Por isso, não é de se estranhar que nós tenhamos uma queda para o dólar. Agora, 8 horas e 46 minutos, quase 46 minutos, horário de Brasília, eu gostaria de destacar que o jornal Valor Econômico hoje noticia que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informava ontem, no Rio de Janeiro, que o governo pode recorrer a um aumento temporário de impostos. De olho na informação, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo federal vai recorrer a aumento de impostos, se necessário, para reduzir o déficit fiscal. Em suma, reduzir a diferença entre o que arrecada e o que tem de despesas. Para isso, teria de aumentar impostos. Se necessário, em último caso, faremos sim, disse ele, aumentos pontuais de impostos que sejam, de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada. Mas apenas se necessário, pois pode ser que não seja, disse ontem, depois de encerrar um seminário Reforma Fiscal, que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E também teve o apoio do jornal Valor Econômico, que dá destaque para esse assunto hoje. De olho na informação, porque o governo pode surpreender com o aumento de impostos. Agora, 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília, eu vou encerrar por aqui essa minha primeira participação, Antônio. Mas eu volto daqui a pouco, e daqui a pouco nós vamos falar sobre CRA, sobre Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Um papel que interessa muito ao produtor rural. É com você. Ok, Walter, até mais. E nós vamos agora até a redação do portal do SBA, de lá, Carla Lauto traz para a gente as últimas informações, ou melhor, as primeiras informações, nessa manhã de terça-feira, direto do portal do SBA. Carla, muito bom dia. Quais os destaques dessa terça-feira? Bom dia. Bom dia, Antônio. Olá, amigo produtor. Para o nosso primeiro destaque, vamos falar sobre a agricultura. Zoneamento agrícola das culturas de verão é divulgado aos produtores. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgou aos produtores o zoneamento agrícola de risco climático para as culturas de verão, safra 2016-2017 em vários estados brasileiros. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os produtos contemplados são o milho, soja, feijão, feijão calpi, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodão, girassol, mamona e sorgo. O zoneamento agrícola indica, por exemplo, os tipos de solo aptos ao plantio, a época de semeadura e as cultivares recomendadas para cada município a partir de uma metodologia validada pela Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O produtor deve observar as recomendações do zoneamento para ter direito ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, a Proagro e a Proagro Mais, que é para a agricultura familiar, e a subvenção federal ao Prêmio do Seguro Rural. Além disso, alguns agentes financeiros já estão condicionando a concessão do crédito rural ao zoneamento que hoje contempla 40 cultivas. Bom, e vamos falar sobre outro cultivar, que é o milho. Problemas no milho safrinha aumentam demanda e preço do farelo de trigo. Os problemas climáticos que afetaram a colheita do milho safrinha reativaram a demanda por farelo de trigo, que havia amenizado nos meses de abril e maio. A informação é da consultoria Trigo e Farinhas, ao apontar que os ventos fortes que provocaram acamação e geadas no Paraná e desencadeou o receio de falta de milho no mercado. A tendência é de que o preço do milho se estabilize ao redor de R$ 35,00 e R$ 36,00 a saca no Paraná, onde teve um aumento de 4,01% nesta semana, inédito para um período de colheita. Bom, esses são os destaques de hoje do nosso portal. Para mais informações sobre o agronegócio, é só você acessar o nosso site, que é o www.sba1.com. Eu volto com você, Antônio. Obrigado, Carla. Carla, de volta a qualquer momento aqui no Bom Dia Produtor, com as informações do portal do SBA. Se você não acessou ainda, pode acessar sba1.com. Lá você encontra as principais informações do agronegócio brasileiro. E nós voltamos daqui a pouco com as condições de solo e previsão de chuva para os próximos 10 dias. E também daqui a pouco as primeiras informações das movimentações do mercado financeiro brasileiro, direto da BMF Bovespa. Fico por aqui, voltamos em instantes. Se você busca eficiência na cria, recria, engorda o ciclo completo e ainda informações de gestão e mercado, você precisa participar do Fórum da Pecuária Lucrativa, a pecuária de corte em sua essência, o pasto. Conheça a nova realidade, as perspectivas e ações de gerenciamento. De 10 a 12 de agosto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto, São Paulo. Informações. Fórum da Pecuária Lucrativa.com.br Mais uma safra de reprodutores Nelore. 22º Leilão Virtual Peso Provado Quilombo. 120 touros Nelore PO direcionados para produção de carne a pasto. Animais avaliados pelos principais programas de melhoramento genético da raça. 22º Leilão Virtual Peso Provado Quilombo. 26 de julho, terça-feira, às 20h30, pelo Canal do Boi. Nelore Quilombo. Raça e tecnologia, produzindo resultados. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso. Então corra para o GostoDisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. GostoDisso.com, para quem gosta de dinheiro e de internet. Não perca esta grande oportunidade de lucrar mais com animais de qualidade. Leilão Virtual de Corte Leilô Sul. 27 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e encorda. Leilão Virtual de Corte Leilô Sul. 27 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilô Sul. Transmissão, Canal do Boi. 8 horas e 52 minutos. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Na manhã desta terça-feira, vamos falar de máquina agrícola. É a VDTEC Plus e está por aqui o Guilherme Beretta que vai falar para a gente mais informações dessa máquina que está todo mundo comentando. É um sucesso lá na GnM Pasto. Conta para a gente mais sobre essa máquina. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Olha, Antônio, é uma máquina que todo mundo já conhece. A VDTEC Plus, realmente uma máquina específica para semente de pastagem. Deve ser utilizada nessa finalidade, com essa finalidade. E que traz, dentre outros fatores, traz economia para você, meu amigo. Quem não quer economia, talvez esse é o grande desafio, independente da atividade que você exerce. Esse é o grande desafio, fazer economia, gerar economia com qualidade. E essa é a grande proposta da VDTEC Plus. Afinal, é uma máquina elétrica, uma máquina que deve ser acoplada na dianteira do trator. Dessa forma, nós conseguimos fazer semeadura e incorporação na mesma operação. Redução de uma operação, que é a grade ou rolo, que tem um custo aproximado de R$ 50,00 por hectare. Então, você iniciou o seu trabalho com a VDTEC Plus, automaticamente você está reduzindo o seu custo da reforma da formação a cada hectare em torno de R$ 50,00. Outro detalhe importante, é uma máquina muito precisa. E essa foi uma das qualidades que a Germi Passos, quando fez essa máquina, que ela tivesse essa qualidade para que realmente você tivesse uma melhor plantabilidade no sistema da sua propriedade. É uma máquina que regula de 2 a 12 kg por hectare, como eu já disse, e deve ser utilizada com sementes puras. Sementes com R$ 80,00 de valor cultural, tanto para as braquiárias como os pânicos e também sementes incrustadas. Dessa forma, meus amigos, nós conseguimos colocar a quantidade ideal de sementes por metro quadrado, fazendo com que nós temos aí uma boa formação. E você já sabe, quando a gente tem aquela quantidade de plantas disponíveis por hectare, isso reflete diretamente no caixa da propriedade, na melhor rentabilidade financeira. Por isso, não perca tempo, você que já estava aí com algum problema há algum tempo, tinha problema aí na semeadura das suas sementes, utilizando as máquinas tradicionais, hoje nós temos a grande solução que chama-se VDTEC Plus. E o melhor de tudo isso, que ela também já está inserida na compra programada, você pode parcelar suas compras em até 6 pagamentos. Olha, resultados positivos, sucesso com a VDTEC Plus, é lá na fazenda Santa Clara, um produtor lá no Mato Grosso adquiriu essa máquina e a partir de agora nos conta os resultados. A gente estava plantando até tardio, era final de fevereiro, ano passado, né, e o resultado foi muito bom. Esse ano nós começamos um pouco mais cedo a trabalhar a terra, porque a área era maior, né, e a gente aproveitou um pouco da experiência do ano anterior. O Ademar já é um cliente nosso de dois anos, né, está fazendo dois anos esse ano agora, e ano passado a gente começamos um trabalho com ele, né, a questão da semente germe passo, das sementes incrustadas, mas assim, foi muito rápido, assim, não tivemos tempo de planejar o que ele iria fazer no ano passado, porque ele já estava um pouco atrasado, né, em relação ao plantio, e aí a gente fizemos algumas, assim, umas coisas não tão práticas, né, na incorporação, por exemplo, nós usamos uns pneus, né, arrastando, e esse ano a gente programou diferente, como ele já tinha uma área, ele se programou, ela foi feita uma adubação, uma cobertura, né, e aí a gente também demos a ideia do rolo de pneu para ele, né, para compactar a semente, incorporar, e então nesse ano foi um pouco diferente, né, o resultado, tivemos um problema com chuvas aqui, ficou uns 20 dias sem chuvas, né, mas o resultado foi isso aí, né, ficou bem satisfeito, deu bastante resultado. Esse ano nós consorciamos em alguns pontos que tinha um pouco mais de cascalho, a gente consorciou o Piatã com o Alaneiro, né, para poder fazer uma cobertura melhor do solo nesses pontos de cascalho, esse foi o ponto que a gente mudou esse ano. É, assim, consorciando, ela demora um pouco mais para fechar, por isso a gente usa o Alaneiro, né, junto, mas não tem complicação nenhuma, só, assim, o cuidado no plantio, da pessoa que está fazendo o plantio, observar a área para poder fazer essa mistura, né, no local. É, visualmente é mais fácil para trabalhar, sendo que a gente não trabalha com barra de luz ou um GPS, então facilita para o operador a encrustada. Esse ano a gente adquiriu uma máquina, no outro ano foi uma máquina emprestada, que o Christian disponibilizou, e esse ano a gente comprou uma máquina para poder fazer o plantio nosso. A distribuição é muito uniforme, como a gente já tinha visto, né, e, assim, eu, com a máquina emprestada, eu tinha que, às vezes, devolver a máquina, porque outros produtores precisam usar também, e como foi um ano de chuva muito complicado, então você tinha que estar sempre pronto para plantar na hora que tinha a previsão da chuva. Então a gente optou por comprar a máquina. E valeu a pena. Valeu bastante. A experiência da gente, que ela foi muito melhor, a gente costumava jogar sempre com o Vincol, né, aí só que ela é uma máquina que você tem mais visualidade para você trabalhar com ela, né, então é uma muito boa máquina. A diferença do Vincol para você jogar é que você não tem... é diferente, então aquela ali você regulou, colocou o disco nela ali, você pode... não tem dificuldade, não tem dificuldade nenhuma para você trabalhar com ela, então eu gostei muito. A experiência dela, para mim, foi muito boa. Olha, está aí a VDTec fazendo bons resultados na Fazenda Santa Clara, e a VDTec, como eu já disse, em condições comerciais bastante atrativas para você se tornar cliente da empresa. Afinal, ela está inserida na comprogramada, como eu já disse, seis pagamentos para você adquirir a sua VDTec Plus. Operadora 6733896700 e um segundo número, né, esse gratuito para todo o Brasil, 0800-647-0050. Você pode fazer parte do nosso portal, pode visitar o nosso portal germipasto.com.br e seguir a GermiPasto através das mídias sociais. Facebook.com.br germipasto, arroba germipasto lá no Instagram, e para você que gosta dos bons vídeos da empresa, acesse o YouTube, lá você tem a oportunidade de assistir a praticamente 500 vídeos que a empresa disponibiliza para você. Por hoje é só, Antônio, é com você. Obrigado. Obrigado. Até amanhã. Nove horas em ponto, hora de voltarmos a São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa. De lá, Walter Puga traz para a gente os destaques do mercado financeiro brasileiro. Walter, mais uma vez é com você. Bom, nós vamos falar agora de um papel que tem sido muito divulgado no país, Antônio, que é o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Um documento, um papel que é negociado e que interessa muito ao produtor rural. Bom, sobre esse assunto, Rafael Lafávaro conversou com o Renato Barros Frassino. Ele é diretor do Grupo Gaia, ele é da Gaia Agro. Agora, veja como ele explica aí os detalhes que envolvem o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Acompanhe. Renato, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios da BMF Bovespa. O nosso assunto hoje é CRA, então eu queria que você começasse explicando o que é o CRA. Bom, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. CRA é uma forma de você transformar um fluxo de recebíveis em um título, um título do agronegócio, que nesse caso seria o CRA, para que as empresas do agronegócio possam captar recursos no mercado de capitais. O que a gente tem visto hoje é, cada vez mais, os bancos reduzindo a sua disposição de crédito, então tem menos crédito para o agronegócio e, consequentemente, você tem menos LC e LCA hoje no mercado. Por outro lado, você tem várias empresas querendo captar, precisando de captar recursos, e em vários investidores, pessoa física, querendo aplicar em ativos de renda fixa, em LC e LCA e, inclusive, CRA e Cris. Esses papéis são isentos de imposto de renda para pessoa física, o que gera uma demanda grande para esse tipo de investimento. Como que acontece essa operação? Como que uma empresa procura esses recursos no CRA? Bom, a primeira coisa é a empresa entrar em contato com uma segurizadora, querendo, vendo, eu tenho interesse em estar buscando esse tipo de recurso. A gente vai fazer análise e ver se essa empresa é possível ou não captar via a CRA, porque nem sempre todas as empresas poderiam, conseguem captar, né? Porque quem investe, quem está aplicando no CRA são investidores, pessoa física, que querem garantir uma rentabilidade. E para acessar esse mercado, tem que ser empresa que tem aí uma certa governança, tem que ter aí balanços auditados, para dar transparência para o investidor que vai estar aplicando aí no CRA. Assim como a LCA, que quando o banco vende ela, ele tem que investir esse dinheiro no agronegócio, o CRA também funciona assim? A empresa que capta esse recurso tem que repassar ele para o agronegócio? Sim, sim. 100% das operações que envolvem CRA é para financiar a cadeia do agronegócio. A gente tem visto aí, tanto empresas de insumo utilizar essa ferramenta para financiar a venda de insumos para os produtores rurais, como grandes produtores e também tradings utilizando essa ferramenta e outras empresas agroindústrias também utilizando para captar. A gente teve aí recentemente operações da BRF, Raizem, Suzano e Fibra, que utilizaram o CRA para captar recursos via Mercado de Capitais. O produtor rural, pessoa física, aquele que é um médio produtor, consegue acessar o CRA? Olha, o produtor diretamente pessoa física, a gente já fez operações, uma operação diretamente com um grande produtor de fornecimento de cana no passado. Tem alguns produtores, os produtores menores, diretamente é difícil captar, é mais fácil através de uma trading, onde ele já tem relacionamento com a trading, a trading já conhece como é que é o histórico de performance do produtor, aí sim a gente consegue montar uma estrutura de CRA para financiar os produtores. Ou através das indústrias de insumo, que hoje ela já financia os produtores a prazo, através das operações de barter. Então, ela cederia uma parte das recebíveis que ela já tem hoje, para uma estrutura de CRA para a Gaia, e a gente emite o CRA com laço das recebíveis. Essa é uma forma também dos produtores participarem de um programa para financiar a compra de insumos via prazo safra. A gente tem visto várias empresas como Singenta, Bayer, NoFarm, utilizando essa ferramenta para dar mais prazo para a compra de insumos para os clientes deles. Ou seja, o produtor diretamente é mais difícil, mas indiretamente, através de empresas que ele trabalha já há muito tempo, ele consegue ter acesso a esse recurso. Sim, é isso mesmo. A gente tem visto diretamente alguns casos. São poucos investidores que topam assumir o risco diretamente do produtor. Às vezes, esses investidores acabam pegando uma reação fiduciária de imóvel, mas é muito difícil. Eu vejo que é um mercado muito restrito, não é qualquer um. Acho que é mais fácil, através de um programa de uma empresa ou tradings ou indústrias de insumo que já estão nesse mercado, já participam do risco e divide o risco com o investidor ou com uma seguradora de crédito. O produtor rural hoje está tentando fugir do crédito bancário porque tem um juros muito alto e o investimento dele é de longo prazo. Então, ele tem que pensar muito bem se ele vai assumir esse juros tão elevado por 10, 15 anos. Qual é a vantagem dele buscar essa alternativa? De ele ir até uma empresa, uma indústria que faz o CRA para ter esse recurso? Bom, a vantagem é, uma vez que ele participa do CRA, é uma fonte alternativa de financiamento. Então, hoje a gente está vendo que os bancos estão restringindo o crédito. Então, eu prefiro, às vezes, eu quero entrar nesse mercado de CRA para ser uma fonte alternativa. Eu sei que onde todo ano eu posso fazer novas emissões. Eu acho que é super importante ter essa fonte alternativa como opção e não depender só do recurso bancário. Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui e pelas suas explicações, Renato. Obrigado, eu que agradeço. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Renato Barros Francino. Ele é diretor executivo da Gaia Agro. Voltamos ao programa. Bom, e nós voltamos para lembrar que o CRA não exige investimento mínimo, né? Mas a maior parte dos CRA possui valor unitário de 300 mil reais. Então, o investidor aporta, em média, 300 mil reais. Agora, quais são as vantagens desse papel do CRA, né? Por se tratar de investimento considerado de renda fixa, o investidor tem, lógico, uma previsão de fluxo de caixa, das remunerações que vai receber e também das amortizações desse título, né? Desse CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Agora, outro detalhe importante é que os rendimentos do CRA são isentos de imposto de renda para a pessoa física. E isso, de algum modo, barateia o custo de dinheiro para o produtor. Não é um barateamento tão acentuado, mas barateia o custo do dinheiro para o produtor. É interessante procurar alternativas de financiamento no mercado e não depender exclusivamente do que os bancos oferecem, muitas vezes, com taxas de juros que, como se sabe, estão muito altas. Bom, e vamos agora falar de café, porque a Conab vai vender, sexta-feira, agora, 67 mil sacas de café de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná. A Companhia Nacional do Acessimento vai retomar os leilões de estoques públicos de café e, na próxima sexta-feira, serão ofertadas 67 mil sacas de café estocadas em São Paulo, sacas de 60 quilos. Em Minas Gerais, 40 mil sacas. Em São Paulo, mais 15 mil sacas. E no Paraná, outras 12 mil sacas. Aliás, os preços do produto serão divulgados amanhã, quarta-feira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, disse que o objetivo da liberação desses estoques públicos de café é melhorar o abastecimento interno, já que nós tivemos uma quebra de produção de safra prevista diante de problemas climáticos. Os leilões serão realizados agora, a partir da sexta-feira, a cada 15 dias. E a oferta será dimensionada, vamos assim, será feita de acordo com o interesse do mercado. Se o mercado comprar, na próxima sexta-feira, boa parte desse café, provavelmente teremos outras liberações nos próximos dias. O governo atua agora para controlar o preço do café. Café, que como se sabe, tem valores em alta, apesar de uma leve queda ontem. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o comportamento dos preços nos mercados de café e de boi gordo. Antônio, é com você. Obrigado, Walter. Walter, de volta daqui a pouco com mais informações direto da BMF Bovespa, com as primeiras movimentações do mercado financeiro brasileiro. Já, já, o Walter Puga traz para a gente em primeira mão. Voltamos daqui a pouco com mais informações de São Paulo e também com a previsão para todo o país e condições de solo. Fico por aqui, voltamos em instantes. Pastagem recuperada e bem-estar dos animais. Esse é o Mais Inovação do Senar MS. Aqui, o Senar MS trouxe tecnologia e resultados com o programa Mais Leite. Com o Hortifruti Legal, a gente está fornecendo para os mercados da região. Além de vender o peixe, aumentamos a produção. Essa é a parceria. A gente leva até você consultorias e treinamentos que melhoram os resultados. Metodologia Ateg do Senar. Visão de negócio para a sua propriedade. Não perca esta boa oportunidade de aumentar a sua frota. Confira a oferta de equipamentos 5X Máquinas. 28 de julho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Estarão à venda tratores, colheitadeiras, grades, aradoras e niveladoras, plantadeiras e aviões. Equipamentos ofertados direto dos proprietários. Oferta de equipamentos 5X Máquinas. 28 de julho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão, canal do boi. Só quem é raça forte, sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento, também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger. Agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Eco Tex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br 9 horas e 13 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta terça-feira. Utilizada como solução para reduzir a degradação do pasto em piquetes, a cerca elétrica ainda pouco utilizada por pecuaristas. O médico veterinário Ernesto Kozer conversou com a Kylie Rodrigues e trouxe mais informações sobre essa técnica. Acompanhe. O uso da cerca elétrica tem sido um recurso muito utilizado pelos produtores rurais. Sobre este tema, eu converso um pouco mais com o Ernesto Kozer, que é médico veterinário. Como que os produtores vêm utilizando essa tecnologia aí, que como você estava comentando, reflete em lucros, né? É, exato. A cerca elétrica é uma baita de uma ferramenta para aumentar a produtividade de uma fazenda. Quanto mais eu subdivido uma fazenda, mais eu vou conseguir aumentar a lotação desses animais, porque eu consigo ter um consumo eficiente das pastagens. Infelizmente, a grande maioria das fazendas no país, mesmo aquelas que sabem fazer um bom pasto, não estão conseguindo colher bem esse pasto. Porque os piquetes são grandes, o animal acaba escolhendo aonde come. Então, em determinado ponto, rapa o capim, em determinado ponto, o capim passa do ponto. E aí fica menos produtivo, menos eficiente e acaba utilizando de maneira errada essa pastagem. Então, a cerca elétrica vem para ser uma solução para fazer subdivisões, para a gente reduzir o tamanho desses piquetes e aí sim o proprietário passar a mandar no animal. Ele vai escolher onde o animal deve comer. Quanto mais subdividido, melhor vai ser. Mas, não tem sido muito utilizado por causa de casos de insucesso que tiveram no passado com cerca elétrica. Isso porque é a soma de deficiência tecnológica dos aparelhos encontrados, mas principalmente deficiência sobre informações de instalação. E é isso que a gente tem feito, tentando treinar o máximo possível de técnicos para que possam orientar uma instalação correta de uma cerca elétrica. Apesar das voltagens serem muito altas, a gente tem algo em torno de 10 mil volts, a amperagem é zero. Então, na verdade, a amperagem é que poderia machucar o animal e é muito, muito seguro. Esses nossos equipamentos são vendidos para mais de 120 países do mundo. Então, é totalmente inócuo, eficiente, mas não causa mal à saúde do animal e nem do homem. Os produtores têm buscado essas novas tecnologias visando o lucro da fazenda? Exato. Hoje, um quilômetro de cerca convencional, somando madeira, mão de obra e arame, gira em torno, varia muito, mas gira em torno de 10 mil reais o quilômetro. Nós fornecemos material e informação para se construir uma cerca com o mesmo desempenho, com a durabilidade até maior do que uma cerca convencional, porque se eu tenho um bom choque, o animal respeita mais a cerca, não força ela. Eu consigo promover o mesmo desempenho, durabilidade, manutenção também mais baixa do que uma convencional, por 3, 4, 5 vezes menos o valor que se pagaria em uma cerca convencional. Então, eu consigo subdividir muito mais uma fazenda. Caile Rodrigues para o SBA. 9h17, vamos falar do tempo agora. Thaís Baroni traz para a gente as condições de solo e previsão de chuva para os próximos 10 dias. Mais uma vez, eu falo com a Thaís, que está em São Paulo, na Somar Meteorologia. Thaís, é com você. Olha, Antônio, os níveis de umidade do solo ainda estão elevados no centro-sul do país. Na semana passada, choveu pouco nessa área, só que uma massa de ar frio manteve as temperaturas mais amenas. E é por isso que os níveis de umidade do solo não caíram tanto. No último fim de semana, já voltou a chover em algumas áreas da região sul e, nesses próximos dias, ainda continua chovendo, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É por isso que os níveis de umidade do solo se mantêm elevados nessa área. Lá no estado do Paraná também chove nesses próximos dias. Mas por lá é uma chuva mais fraca e isolada e as temperaturas também tendem a subir um pouco mais. É por isso que a umidade do solo pode cair, principalmente na metade norte do estado. Nesses próximos cinco dias, continua chovendo também lá no litoral da região nordeste e no extremo norte do país. É por isso que nessas áreas, a umidade do solo também segue elevada. Já na área central do Brasil, o que predomina ainda é uma condição de tempo firme e com temperaturas mais elevadas no primeiro e também no segundo período. É por isso que o solo ainda continua muito seco em toda essa região. De maneira geral, nesses próximos dez dias, o tempo segue firme nas principais áreas produtoras do país. É por isso que a colheita do milho, do café e da cana deve avançar ainda mais. Eu volto com você no estúdio, Antônia. Obrigado, Thaís. E Thaís, volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. E nós vamos agora a São Paulo novamente falar com o Walter Puga, que traz para a gente as primeiras movimentações do mercado financeiro brasileiro e também traz as primeiras informações sobre os preços de negociações do mercado futuro de commodities agrícolas. É com você, Walter. Bom, Antônio, vamos começar como sempre pelo café. Café que ontem tinha um recuo na Bolsa de Nova York. Café perdia mais ou menos 0,5%, mas nada abaixo de 1,40 dólares por libra-peso. Ao contrário, acima de 1,41 dólares. Então, mesmo com esta baixa, o que nós temos são preços melhores, pelo menos em dólar, para café negociado no mercado futuro lá de Nova York. Não é diferente na BMF Bovespa. Aqui, no entanto, a queda foi mais acentuada. Se lá em Nova York, café perdia ontem cerca de 0,5%, um pouco mais, aqui a baixa ultrapassava 1% em alguns dos vencimentos mais negociados. Para se ter uma ideia, o contrato de setembro recuou 1,20%, caiu para 168,20 dólares a saca. Agora, o preço não cai apenas no mercado de Bolsa, não. Ontem, o mercado físico também recuava. Segundo o Safras e Mercado, no sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, caiu para 510 reais a saca, café com 15% de catação. No Cerrado Mineiro, também baixa na média dos negócios. Segundo o Safras e Mercado, café com 15% de catação recuava para 515 reais a saca. Agora, em meio à baixa liquidez, os preços do café arábica no Brasil abriram a semana enfraquecidos mesmo. Os técnicos do CPEA mostravam que o indicador, que considera aí tipo 6, bebida dura para melhor, café posto na capital de São Paulo, já recuava para a faixa de 484 reais a saca. Confira o levantamento do CPEA, você tem agora na tela do seu televisor, café arábica, negociado ontem nas principais praças comercializadoras com destino a São Paulo, considerando a entrega aqui, chegava a São Paulo na faixa de 484 reais e 70 centavos a saca. Uma queda entre 22 e 25 de julho de 0,15%. Agora, no mês de julho, o café arábica perde no indicador CPEA 3,14%. Então, a baixa para o café arábica em reais é acentuada. Já café conilon, diante de uma produção menor no Espírito Santo, que é a região que produz maior quantidade de café conilon para o mercado brasileiro, se mantém firme e perto de 415 reais a saca, com alta de quase 4%. Veja o levantamento do CPEA ontem. Manutenção da média dos negócios na faixa de 414 reais e 93 centavos por saca, perto do valor de 22 de julho, que era 414,95. Ou seja, entre sexta-feira e segunda-feira, praticamente sem alteração para as negociações com café conilon, considerando negócios aí no Espírito Santo. A alta, para ser mais exato, a alta do indicador conilon, calculada pelo CPEA, é de 3,93%. Então, falta de produto no mercado dá sustentação às cotações do café conilon. Agora, neste momento, o que ocorre no mercado norte-americano, referência para todo o mercado mundial de café arábica, você tem no painel, acompanhe comigo, os últimos negócios vêm alta, recupera toda a perda de ontem e sobe mais. A alta de 120 até 135 pontos para café arábica, negociado no mercado futuro de Nova York. Considerando, lógico, sempre cotação em dólar. Lembrando que ontem nós tivemos aí uma alta para o dólar, por isso também isso contribui para uma cotação de ajuste negativo. Agora, neste momento, o café para setembro é 1,42 cento por libra-peso, sobe nos Estados Unidos 0,81%, ganha 115 pontos. Café arábica, negociado para dezembro, a 1,45 cento por libra-peso, sobe 0,76%, agora tem ganho de 110 pontos. Café para o ano que vem, considerando o mês de março, 1,48 cento por libra-peso, ganha 0,88%, sobe 130 pontos. E café para maio do ano que vem, a 1,50 cento por libra-peso, perto da máxima do dia, sobe 0,90%, ganha 135 pontos. Aqui na BMF Bovespa, ontem nós tivemos, vamos lembrar, uma queda superior a 1%. Mas neste momento, o café arábica é negociado aqui com esses valores que você tem no painel. Alta para o café na BMF Bovespa. Café para setembro sobe agora para 169,25 dólares a saca nos últimos negócios. E café arábica para dezembro, a 173 dólares a saca, ganha agora 1,17%. Café para março a 177 dólares a saca, ganha mais de 3 dólares por saca agora, tem alta de 0,20%. Alta acentuada para o café negociado no vencimento, ou melhor, alta de 35 centavos de dólar por saca no vencimento de março a 177 dólares a saca. A alta mais acentuada, acompanhe comigo, é dezembro, que de 171 sobe para 173 dólares a saca, alta de 1,17%. Café em alta lá fora, café em alta também no mercado futuro brasileiro. E os frigoríficos permanecem recuados e pressionam os preços da arroba do boi gordo. O assunto já era destaque nesta manhã no noticiário da Agência Estado. Porque o mercado do boi gordo deve seguir com os frigoríficos ampliando a pressão sobre os pecuaristas diante de um estoque elevado de carne e da dificuldade de escoamento dessa carne no mercado atacadista. Também há uma redução nas exportações. Bom, segundo a Agência Estado, os operadores de mercado contam com algumas unidades de processamento que precisam utilizar até mesmo, precisaram no passado, frigoríficos para guardar carne diante de estoques muito cheios. A Agência Estado destaca isso no seu noticiário. Agora, a Scott Constorio informou que o preço da carne com osso no atacado, R$ 8,31 o quilo para boi casado castrado, representa um recuo de 16% no valor obtido no início do ano. Então, queda para os preços da carne no atacado já apontam aí baixa de 16%. No mesmo período do ano passado, a queda era de 9,7%. Então, nesse período, nós temos normalmente um movimento de baixa. Mas, no ano passado, essa baixa foi bem menor. Os agentes que trabalham nos frigoríficos, os agentes desse mercado, compradores de frigoríficos, se retraíram, estão em quase 12% para as companhias que já fazem a desossa. As margens já caíram muito, caíram para quase 12% para as companhias que fazem essa desossa de carne. 10 pontos percentuais abaixo da média histórica. Segundo a consultoria Scott, isso é preocupante para as que não fazem a desossa margem de apenas 0,30%. Ou seja, os frigoríficos têm tido dificuldade e a Scott destacava isso no seu relatório. Preços de referência, segundo a Scott, pela rouba do boi gordo à vista em São Paulo, já caem aí para a faixa de R$ 155,50 a rouba. A Informe Economics FNP relatou preços máximos a R$ 154,00 a rouba à vista em São Paulo e R$ 140,00 a vista e R$ 142,00 com prazo de 30 dias lá no Mato Grosso do Sul. Então, a FNP tem um número mais conservador ainda, um número mais baixo. Em média, vou repetir, R$ 140,00 no máximo R$ 142,00 com prazo de 30 dias para a boi gordo no Mato Grosso do Sul. Então, o noticiário dá conta de dificuldade mesmo dos frigoríficos em dar escoamento para essa carne, já que o mercado consumidor está retraído. Em São Paulo, o mercado se mantém na faixa de R$ 158,00 nos números de safras e mercado, bem acima dos números da Scott e acima dos números da FNP. No Mato Grosso do Sul, R$ 141,00 a rouba, sempre lembrando, agora são números de safras e mercado. Em Minas Gerais, R$ 144,00, em Goiás, R$ 143,00, no Mato Grosso, R$ 136,00 a rouba. Os números de safras e mercado são acima dos números das demais consultorias. Agora, segundo o CPE, uma alta para boi gordo ontem no interior de São Paulo, em média R$ 156,00 a rouba. Opa, vamos para boi gordo? Temos bezerro na tela. Vamos para boi gordo? Boi gordo negociado no mercado físico. Podemos mostrar boi gordo negociado no mercado físico? Vamos lá? Boi gordo negociado no mercado físico, veja. Agora R$ 156,00 a rouba. Entre 22 e 25 de julho, nós tivemos aí uma alta de 0,15%. Lembrando que na sexta-feira já tínhamos uma recuperação de preço de quase 1%. Isso no levantamento do CPE é considerando o interior de São Paulo. Então, se de um lado nós temos algumas consultorias dando conta de que os números são mais baixos, no indicador CPE os números são positivos. Então, de olho na informação, porque as avaliações têm pesquisas diferenciadas em metodologia, mas isso mostra mais ou menos o caminho que seguem os operadores de mercado, quem trabalha na compra e na venda, a negociação junto ao pecuarista, partindo dos frigoríficos. De qualquer maneira, boi gordo no indicador CPE tem alta de 0,30%, considerando os últimos números apurados ontem. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul teve alta. Vamos agora ao bezerro. Mas não volta aos R$ 1.300,00 por cabeça. Recupera preço, volta a R$ 1.299,11 por cabeça em média. Ainda não retorna ao valor do dia 19 de julho, como você pode ver, que já passava de R$ 1.300,00 por cabeça. Mas é uma alta de 0,84%, de modo que no indicador CPE, bezerro no Mato Grosso do Sul, sobe quase 1,60% este mês, considerando o levantamento de ontem. Agora, cai o consumo de carne bovina e, lógico, o boi perde preço na bolsa. O noticiário dá conta disso. Ontem, nós até que tivemos uma recuperação alta para alguns dos principais vencimentos futuros de boi gordo negociados aqui. Aliás, todos, vou repetir, todos tiveram alta ontem e alguns com alta superior a 0,5%, como é o caso do boi gordo para agosto. Agora, veja os primeiros negócios nesta manhã. Boi gordo negociado na BMF Bovespa para julho, ontem subia para R$ 155,03 a rouba. É o chamado ajuste anterior, você tem na tela do seu televisor. Mas o agosto já subia para R$ 156,36, agora recua. Recua para R$ 156,00 a rouba. Contrato de outubro, ontem subia para R$ 160,23 a rouba. Recua novamente agora R$ 159,80 a rouba. Então, boi gordo no mercado futuro devolve agora cedo parte dos ganhos que obteve ontem no mercado. E essas são as principais informações até este momento, são 9 horas e 28 minutos, já 29 minutos, horário de Brasília. Antônio, vamos para o dólar, vamos para o dólar, dólar negociado no mercado à vista, dólar comercial opera agora com este valor que você tem na tela do seu televisor. Dólar negociado no mercado à vista, venha em alta nesta manhã e a alta vai se acentuando. Agora, a R$ 13,28 mais 20, o dólar negociado em alta de 0,30, ou melhor, em queda, queda de 0,33% a R$ 3,28. R$ 3,28 mais 10, você vai ter na tela do seu televisor agora, R$ 3,28 em queda de 0,39%. Então, o dólar vem em baixa neste momento, desculpem, eu me confundi, não é alta, é uma baixa, R$ 13,28, o dólar continua com perspectiva de baixa. Sem atuação do Banco Central, o dólar tende mesmo a uma baixa. É esperar para conferir. Acorda que o galo já cantou.